Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Eu acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Jesus, em teus braços é o meu descanso 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 Em teus braços é o meu descanso